Fala Fuminha, Nd que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago a super dica de como limpar seu nome no SP6 Serasa com o site Meu Acerto, tá? Então, se esse assunto interessou a vocês, acompanha esse vídeo até o final, se inscreva no canal caso não seja inscrito, não esquece o like, deve ser muito importante, nos ajuda muito E compartilha o vídeo para o máximo de pessoas que vocês quiserem e puderem, tá? Então, vamos ao vídeo Mais de 63 milhões, ou seja, 40% dos brasileiros, estão negativados no SP6 Serasa E os motivos para isso são variados, desde o desemprego, que assola cerca de 12% da população economicamente ativa A inflação, que deve chegar a 3,29 neste ano Ou mesmo emprestar seu nome para alguém que não pagou a dívida e ainda ser vítima de fraudes com seu CPF E para quem está com o nome sujo nas instituições de proteção de crédito, certamente ter seu nome limpo é um sonho E se você está na luta para voltar a ter crédito na praça, existe uma maneira muito prática de resolver este problema Que é com o site Meu Acerto Lembrando que nem todas as empresas fazem parte aí do site Meu Acerto Então vocês só vão poder quitar as dívidas com algumas empresas que fazem parte do site Meu Acerto Primeiramente, o que é a plataforma Meu Acerto? De antemão, a plataforma Meu Acerto é um canal de renegociação de dívidas online Que propõe mais modernidade e facilidade Visando melhorar as negociações entre inadimplentes e empresas Nesta plataforma, o controle da negociação fica a critério do cliente Levando em conta o que ele pode pagar a fim de fechar um acordo Sem causar os constrangimentos de ligações irritantes dos escritórios de cobrança Na plataforma, você pode simular as negociações sempre e quantas vezes quiser E propor a negociação dentro das suas possibilidades Você também pode conferir as diversas possibilidades de pagamento Como a vista, a prazo, com ou sem a entrada Então, como limpar seu nome com o Meu Acerto? Logo depois de conferir onde você tem dívidas Você pode usar o Meu Acerto para negociá-las No caso de ser empresas parceiras do serviço Como a Sky, Banco Inter, Banco Original, BMG, MV Construtora e outras, tá? Primeiramente, faça seu cadastro acessando a página de cadastro do site Meu Acerto Insira as informações pessoais, depois clique em Cadastrar Então, vocês vão receber aí um e-mail, tá? Para prosseguir com o acesso no site Meu Acerto Logo depois de receber o e-mail, clique no link enviado Para acessar o seu cadastro no Meu Acerto Se você tem dívidas em algumas das empresas convenhadas Terá a opção de negociação diretamente pela plataforma Meu Acerto Lembrando aí que não são muitas as empresas aí Que são convenhadas aí no site Meu Acerto Mas se você tem dívidas em algumas das empresas que são Vocês vão poder resolver de forma fácil e simples aí através do site, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da dica Até a próxima Valeu, fui! Valeu, fui!